Quando todo mundo estiver prontinho, correndo parado, eu dou a saída. Quando todo mundo estiver pronto, correndo parado, sempre pela direita. Dá tudo. Presta atenção que eu estou filmando aqui, tá? Para não atropelar. Vai! 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 Muito bom, velho. Olha a garganta. Está de boa, mole a garganta. Parabéns pelo trabalho. E aí, velho? Valeu, velho. Valeu, rapaz. Parabéns, parabéns. Isso aí, esse é entrosamento, grupo todo. Valeu, presidente.